Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Conversa no Além Vida. Esse relato foi publicado primeiro na Sociedade Secreta dos Assombrados e o povo achou muito legal, então eu estou contando aqui. Pediram para que virasse vídeo e aqui está um vídeo, porque realmente esse relato é muito legal. O homem que nos conta esse relato diz que tem 42 anos, é casado e é pouco religioso, pouco supersticioso. Mas isso que aconteceu com ele foi demais. E a filha dele foi quem encorajou ele a contar esse relato que ele falou que é a mais pura verdade e ele nem vai trocar, nem vai colocar nome fictício aqui porque isso aconteceu mesmo. Ele conta que em 2002, devido a um acidente, ele ficou internado por 18 dias no Hospital Madre Theodora, em Campinas, São Paulo. E nesse período ele conheceu um senhor chamado Valdecir, que foi companheiro de quarto dele por dois dias. Então no segundo dia pela manhã ele começou a conversar com o seu Valdecir. E conversa vai, conversa vem, num dado momento o seu Valdecir pediu para que ele apertasse a campainha para chamar a enfermeira que ele precisava ir ao banheiro. E assim ele o fez, apertou a campainha, a enfermeira chegou no quarto, perguntou para ele o que ela podia ajudar e ele disse, não, é o senhor aqui ao lado que ele precisa ir ao banheiro. Então ela pegou o senhor, porque assim, no quarto tem banheiro, só que estava com algum problema lá aquele banheiro e ela precisou levar ele a um outro banheiro fora do quarto. Então a enfermeira pegou o senhor e foi, e levou ele até o banheiro. Então passados alguns minutos ele voltou do banheiro, voltou sem a enfermeira, voltou sozinho. Mas que ele estava tão bem, tão vigoroso, tão esbanjando saúde, parece que ele voltou bem diferente do que ele estava ali doente, prostrado e tal, mas ele voltou super bem, andando, com um vigor e uma alegria fora do comum, sabe? Até fora da idade dele. Mas beleza, ele não notou nada demais também, continuou conversando com esse senhor ao longo do dia. O dia inteiro conversando com o seu Valdecir, e o seu Valdecir contando as coisas, dando super atenção para o que ele falava, e também contando sobre a vida dele, que ele foi a vida inteira apaixonado pela Eleonor, não sei se era esposa dele, e contou dos netos, contou um monte de coisa e tal. Então quando foi por volta das 6 horas, perto das 6 da tarde, seu Valdecir disse que precisava sair. E o moço que nos conta esse relato, né, estranhou e perguntou se ele tinha tido alta. E ele disse que sim, que ele tinha tido alta, que ele ia sair, mas que ele ia voltar, ele voltaria. E assim o fez. Ele saiu às 6 horas, e quando foi por volta das 10 horas da noite, ele voltou para o quarto. E continuaram, prosseguiram com a conversa, continuaram conversando mais um tempo, e conversando, até que quando foi umas 11 e meia da noite, o seu Valdecir saiu, e ele disse que ele dessa vez não voltaria. E nunca mais voltou mesmo. Então quando foi por volta da meia noite, entrou no quarto uma senhora, uma mulher, chorando, muito mal, assim, acompanhada de um enfermeiro. E essa mulher perguntou onde estava a bolsa do seu Valdecir com as coisas dele. E o enfermeiro, vendo a situação dela, ele viu a bolsa embaixo do leito, lá do seu Valdecir, pegou a bolsa e entregou para a moça. E nisso, o moço que nos conta esse relato, perguntou para o enfermeiro, o que tinha acontecido com o seu Valdecir. E o enfermeiro ignorou totalmente ele. Como se ele não estivesse lá, como se ele não existisse. Nem olhou, sabe? E saiu do quarto. Bom, na manhã seguinte, como todas as manhãs, o médico passa para observar os pacientes. E o médico perguntou se ele estava bem. Como que ele estava? Ele disse que estava bem melhor, estava bem. E o médico falou, nossa, você deu um susto na gente essa noite, né? E ele perguntou, por quê? E o médico respondeu que ele tinha tido uma parada respiratória na manhã passada e precisou ser entubado. E ele, assim, ficou o dia inteiro entubado e só foi retirado dos aparelhos naquela manhã, às sete horas. Então, ele passou praticamente 24 horas entubado. Ou seja, inconsciente. E aí, ele achando tudo muito estranho, aproveitando o médico ali, ele perguntou do seu Valdecir, o que tinha acontecido com ele, cadê o seu Valdecir? E ele disse que pouco antes do moço sofrer a parada respiratória, o seu Valdecir, ele foi ao banheiro urinar e durante, enquanto ele estava urinando, ele teve complicações renais e acabou falecendo. E ele disse que hoje ele entende o que aconteceu. O velho morreu. E ele quase morreu. Então, no limbo daquele espaço-tempo, o velho morto e ele quase morto, tiveram ali uma conversa além vida. Louco, né? Aí está mais uma prova de que quando a pessoa está em coma ou inconsciente, na verdade, ela não está. Ela pode estar muito consciente do que está acontecendo à volta dela. E é legal que você fica num mundo onde você, como uma viagem astral, você entra para aquele mundo do Espírito. Porque o velho já estava morto. Ele morreu no momento que ele pediu para ir para o banheiro. Ele morreu ali no banheiro. Só que ele viu o Senhor voltar, conversaram, e ele estava em coma. Também ele, não sei se ele estava em coma, ele estava inconsciente, respirando por aparelho lá entubado. E ele também, provavelmente, nesse tempo, ele saiu do corpo. Ele podia conversar com o Espírito do Senhor. Que legal! E também, ele viu o enfermeiro, ele viu a mulher chegando no quarto, então ele estava totalmente consciente, vendo o que está acontecendo em volta. porém, para quem está ali, fisicamente, em pé, como enfermeiro, vê apenas uma pessoa, deitada na cama, entubada. Falar, isso aí não está vendo, nem ouvindo nada. Vai nessa. Cuidado com o que você fala, ao redor de pessoas, que estão na UTI, ou que estão ali entubadas, que aparentemente estão inconscientes, elas estão ouvindo tudo, viu? Então, você chega lá, e esse não passa dessa noite. Nossa, cama, ele está mal. Ah, vai tomar no teu... Cuidado que sai da tua boca, ó. Fala só coisa boa, em volta dessa pessoa, porque ela está escutando tudo. Eu tenho um relato, a respeito disso, de uma professora na faculdade, que eu ainda vou contar para vocês. Você pode ajudar uma pessoa, você pode acabar com ela, dependendo do que você fala. Do que você fala. Tenham em mente isso, a pessoa está consciente, quando está nessa situação no hospital. Então, é legal você chegar para uma pessoa em coma, conversar com ela, contar as coisas, falar, pôr música para ela ouvir. Isso pode até ajudar ela, quem sabe, sair do coma. E às vezes, ela até está conversando com alguém, que já se foi ali, e depois pode voltar e contar essa experiência, muito louca e muito legal, como aconteceu com esse senhor. E eu tenho uma dica de livro para vocês. Semeadura e Cosmo, do Erick von Däniken. Erick von Däniken. Bom, como eu disse já no outro, eu não vou mais ficar falando só de livros relacionados ao assunto, que uma hora vai acabar, e também tem outros livros muito legais na loja, então eu simplesmente vou dar a dica de um livro, que pode não ter a ver com o assunto que eu acabei de falar. É apenas um livro muito legal, que é o que eu recomendo hoje para vocês. Erick von Däniken. Semeadura e Cosmo. Porque fazemos tudo parte de um todo. Olha que profundo! Olha só do que fala o livro. O Brasil na Rota dos Deuses Astronautas, o caos apocalíptico de sete cidades no Piauí, os tesouros de valor incalculável nos túneis do Equador, o segredo do ouro dos Incas, os aviões supersônicos da pré-história. Däniken é sempre muito legal. E se vocês gostaram desse relato, deixe o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal para ficar sempre atualizado com os vídeos novos, segue a gente no Instagram, se tem condições, gosta do nosso trabalho, você pode ser o nosso patrão, nos ajudando no Patreon. Se quiser enviar alguma coisa para a gente, este é o endereço da Caixa Postal. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau! Tchau!